Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. Um jornalista agora quer que o Colorado seja punido com a interdição do Beira Rio e, além disso, uma pena gigante para os atletas da equipe Alvihubra. O Internacional foi eliminado no Campeonato Gaúcho de forma vexatória e em seu próprio estádio, após empatar no tempo regulamentar e perder nos pênaltis para o Caxias, dentro do Beira Rio. O gigante às margens do Guaíba, no entanto, não viu somente futebol no último final de semana, já que também virou cenário de guerra com uma briga generalizada entre os jogadores das equipes, que chegou a envolver até torcedores invadindo o gramado. Esse episódio acabou fazendo com que começasse um debate em volta da possível punição para a confusão. De acordo com o jornalista Júlio Gomes, do All Sport, a punição para o Colorado deve ser drástica. Os jogadores do Inter que foram bater no do Caxias deveriam ficar o ano inteiro afastados do futebol para pensar um pouquinho na vida. Drástico? Sim, sem dúvida. Mas só medidas drásticas e exageradas podem começar a dar fim neste absurdo que vivemos no futebol brasileiro, começou. O jornalista ainda apontou que, além dos atletas, o estádio e os cofres do Inter também deveriam sofrer punições. O Beira Rio poderia pegar um gancho também e, o Inter, pagar uma bela multa pelo trabalho de seus despreparados seguranças. Mas o principal mesmo é punir quem começou aquilo tudo. E não foi quem provocou. Foi quem agrediu, completou Júlio Gomes. Até o momento, não foram definidas punições internas no Clube do Povo e nem pela Federação Gaúcha de Futebol. Apesar disso, já se especulam algumas possíveis tratativas e, além disso, torcedores que invadiram o gramado do Beira Rio já foram identificados e, em alguns casos, já foram suspensos de jogos do Colorado por um período. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.